Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje é aí, finalmente vamos montar aí a empilhadeira, né? Eu estou com todos os itens aqui necessários, tá? Para poder fazer ali a construção montada Para a gente poder ter acesso à última caixa, cara! Sensacional mesmo, tá? E nesta evolução tem um bug que a gente pode estar utilizando, tá? A central, geralmente eu não faço live limpando este local Não tem muitos vídeos públicos neste local porque essa central é toda bugada, tá? Tem bug de zumbi fantasma, tem bug para mandar os zumbis embora Tem bug da empilhadeira aqui agora Tem bug na ponte que já era para ter montado e não montei, não sei porquê, né? Tem, nossa, tem bug para matar mineiros É tanto bug aqui, galera, neste local que eu fico até impressionado Como que a Kefir conseguiu fazer isso, né? A central, e tinha mais, tinha vários outros, né? Essa central, quando ela chegou, ela chegou toda bugada, né? Tinha, aí ela foi corrigindo aí, né? Com o tempo aí, alguns, né? Lembra do Strava? Mano, nossa, tem uns bugs aí, galera Que parece que eles colocam de propósito, tá? É, só pode Tem uns bugs aí que parece que é de propósito, galera É, parece que foi algum desenvolvedor do jogo Sei lá, mano, deixa eu colocar aí E vamos ver se alguém descobre E depois a gente tira Deixa eu deixar a galera aproveitar um pouquinho E depois a gente tira, né? Porque, cara, aquele bug o primeiro Que teve ali, do carrinho ali, né, galera? Deixa eu colocar aqui para matar mais rápido Beleza? É, que tinha no carrinho ali era, pô Qualquer pessoa que testasse o jogo, né? Que jogasse o game aí, que testasse ele Ia ver que dava para travar os zumbis ali, pô Né? Entendeu? Fico até meio impressionado com isso Tá, vamos... Cara, não era para eu ter usado uma K47 aqui Beleza? Deixa eu passar correndo para cá agora Precisa usar uma Glockzinha mesmo Colocabilidade aqui Aí, peraí Vai, solta esse trem É, o... Peraí, caramba Não abri o inventário Mas é, por mais não é possível Tá, peguei Beleza? Usa a Glockzinha Olha lá O Boninho está fazendo a eliminação deles aí, tá? Ah, eu não estou fazendo... Esses aqui é o caminho que eu sempre faço Para já ir direto lá no container, tá? Beleza? Porque para a gente poder ter acesso... Até que até... É mais fácil por aqui Porque dá para a gente fazer... É... Que não falei, tem um bug do zumbi fantasma Esse aqui... Você sabia disso aqui, galera? Tá? Acredito que a maioria já sabe, né? Dá para matar o... O zumbi assim, né, galera? Beleza? Se você não sabe, já deixa o like aí, tá? Pois você acabou de aprender Uma coisinha nova Beleza? Vamos para cá E vamos subir aí Para o próximo setor, tá? É... A empilhadeira, ela fica lá Do outro lado Eu ia já fazer um vídeo já montando a empilhadeira, né, galera? Mas vai que... Alguém tem dúvida aí de como que faz Para chegar até o outro lado, né, galera? Haha, beleza Olha aí Fazer logo a eliminação dele Perfeito É, aqui veio Tomara que venha a caixa do assentamento Porque eu não fiz bug aqui para mudar Para ver, né? Eu tenho um bug para mudar as caixas do assentamento Quer dizer, a caixa da central aqui, né? Para virar a caixa do assentamento Tomara que venha de primeira, né? Porque eu não estou... Deixa eu ver se eu... Ó, ficou... Essa é a primeira São duas formas para fazer o usb fantasma aqui, tá? Essa primeira aqui Ela é a padrão Ah, obrigado! Beleza! Valeu! Sucesso! Vamos colocar ela Já vamos escanear ela aqui Beleza? Haha! Sensação do momento! Nossa senhora é isso aí, né? Certo? Agora eu vou fazer o... O bug do zumbi fantasma E a pilhadeira ela fica daquele lado, tá? É... Primeiro eu vou atrair todos aqui Beleza? E vou embora Vamos embora Vamos embora Sai para fora do mapa Vai sair para dentro que não vai, né rapaz? Certo? Agora vamos lá Vou sair aqui e a gente já volta Galera, agora é o seguinte Esse bug do zumbi fantasma Ele é secreto Eu vou fazer o corte aqui na parte do vídeo Entra no grupo aí que tá na descrição É... Do vídeo aí, tá? Ou vai lá no grupo do facebook Grupo do telegram É... Discord Que vai tá Lá no discord Tá na parte de avisos, tá? Vai ter lá também o... O bug... É... O bug zera lá pra você Poder tá fazendo, tá? Beleza? Eu ia até cortar essa parte do vídeo Pra postar É... Aí depois Mas... Não, já tem um vídeo Já pode ser que eu faça o corte Que eu vou fazer, tá? Não vou parar de gravar aqui não É... Só vou fazer o corte aí Na hora da edição, tá? Beleza? Então vou fazer o bug aqui Do zumbi fantasma, galera E já volto com vocês Beleza? Ó Vou continuar aqui Talvez eu faça um corte, tá? O bug do zumbi fantasma Você assistiu o vídeo completo até aqui, né galera? Vocês viram o vídeo que a gente veio aqui A gente vai chamar eles, ó Tá vendo, ó? Chamou todos eles aqui, ó Ah... Agora faz eliminação desse outro Pode ver que até tá travando um pouco, tá? Faz eliminação desse Agora a gente sobe, tá? Sobe Eu acho que eu vou atualizar esse vídeo aí É que são... É que... Nossa... Esse daqui eu já tenho dois vídeos dele Aí na playlist de bugs, tá? Pode ser que eu coloque esse aqui mais atualizado, né? Mas os dois funcionam da mesma forma Espera um pouquinho, tá galera? Que os bens eles vão vir correndo pra cá Tá? Tá? Espera um pouquinho aí Que eles virem Acho que já tá bom Beleza? Pronto É... O bug ainda não está feito, tá? Vamos fazer aqui Agora vamos voltar Certo? Vamos voltar Mano, pra você ver Esses bugs tem que ficar secreto, né? Que, cara... Esse tipo de bugs aqui Não dá pra... Ficar... Assim, público No... Yotobio Yotobio Beleza? Agora vamos pra cá E a gente... Pá E já sobe, tá galera? Já sobe, ó Não tá passando não Pronto Já fiz o bug, tá? Já fiz o bug aí Já tá bugado E agora os zumbis Eles vão estar ali Que nem fantasmas Por isso que eu falo O bug do zumbi fantasma É, cara Os parasitas Podem matar por aqui mesmo Tá, galera? Os parasitas Já matei por aqui mesmo Tá? Poder Os parasitas É fácil de matar Você tem que voltar por aqui, tá? Tem que fazer esse caminho Que eu tô fazendo aqui Tem que fazer do jeitinho Que eu tô fazendo Tá, galera? Beleza? Se você for por... É... Aí, ó Se for descer de novo A escada Eles... Eles... Desparalizam Certo? Cadê? Onde que eles estão? Eles correram bastante, tá? Bastante Beleza? Caraca Olha aí, ó O bugzeiro aí, galera Beleza? Então vamos voltar Para o vídeo normalmente Aí agora, ó Tá, galera? Pronto Já fiz o bugzeiro aí, ó Ó, por isso que eu subi fantasmas, tá? Eles não te veem Eles não te veem aí na... Nossa Falei tudo errado agora Mas tudo bem Só esses outros aqui Que a gente vai precisar fazer Eliminação Também não precisa, tá? É que eu não vou fazer Ele aqui na live Esse daí não tá secreto, tá? De mandar os zubis embora É... Esse daqui É... É só você colocar a moto Lá no canto Eu tenho um vídeo aí Ensinando certinho, tá? Cadê? Em Twitter aqui A gente tá indo lá no... Logo na empilhadeira, né? Olha aí, ó O bugzeiro dos zubis fantasmas Ainda tem mais alguns aqui, tá? Então esses outros aqui Dá pra gente Poder mandar eles embora, né? Pra fora do mapa E não precisar pra matar ninguém Tá? É... Continuar as mesmas quantidades de itens, tá? Eu vou... Eu vou fazer um autosave aqui, galera Deixa eu ver Se eu subir O zubis vai me ver Tá? É... Eu vou pegar logo Essas caixas aqui E vou dar um autosave Porque eu vou fazer Outro bugzeiro aqui, tá? É... Deixa eu pegar isso daqui Pra poder... Economizar alguns itens Esse bug, galera Ele é... Ele é... Você tem que fazer, tá? Não sei se você não gosta De fazer bugs, tá? Galera É... Eu comecei a descobrir isso Depois Nossa, muito tempo Aí postando no canal Que, tipo... É... Tinha gente que se incomoda mesmo, tá? Galera Tipo, fica nervoso mesmo Tipo, né? Se incomoda Tipo, o cara O cara tá fazendo... Mano, pra mim Isso sempre foi do jogo, né? Que a gente joga Super Nintendo aí Joga... É... Já jogou Mega Drive Né? Os Podestation da vida Tá ligado? Qualquer joguinho aí Fliperama então Secreto Segundão Que você tem que ter Mano, tem um negócio ali Um secreto Que você tem que fazer Por exemplo Você vai lá e faço, mano Entendeu? Pra mim Isso é do jogo Aí eu tô vendo Os pessoal Mas geralmente Gente que reclama assim Ou gasta no jogo Ou começou a jogar agora Entendeu? Ainda não tem Tá no início Tem gente que realmente Não gosta Mas faz Faz um ou outro Né? Cadê? Faz um ou outro O jogo ele é todo bugado Mesmo, né? Pronto Já fizemos aí O autosave Vamos lá Deixa aí nos comentários Vamos fazer uma pesquisa? Deixa aí nos comentários Quem não faz bug Ó Não faço bug Mas o meu nível Do personagem é tal Tenho tal Né? Já tenho a TV Tudo bonitinho Né? Cadê? Beleza? Os bugzeiros Pra cá Tá? Agora a gente vai fazer O bugzeiro Esse bugzeiro Também ele é secreto Tá, galera? Porém eu vou atualizar ele aqui Eu vou falar bem rapidinho Pra vocês Como é que funciona Tá? É... Só não vou mostrar O vídeo ali É... No vídeo aqui mesmo Tá? Você vai preencher os itens E vai colar pasta Pronto É isso Tá? Não sabe colar pasta? Tá? É... Pra quem joga no iPhone Desinstalar E instalar o jogo Pronto Entendeu? É... Ou quem joga no Android também Se quiser limpar dados Né? Que é limpar Instalar o jogo Tem gente que fala Não! Fica mexendo os arquivos Do jogo também Mano Da onde? Né? Que desinstalar Instalar o jogo E mexendo os arquivos Do jogo O jogo é bugado Mano Faz o que? Se você desinstalar Instala de novo Faz o que? Né? Então Finalização É a sensação do momento Finalmente Galera Finalmente Agora não sei Qual foi a caixa Que veio Tá? Tomara que tenha vindo Uma caixa boazinha Tá? Então já volto com vocês Aqui Vou fazer o baguzeira Voltamos galera Olha aí Ó Ainda voltou isso Oxi Ainda voltou 3 Ainda deve ter gastado Lá do assentamento Tá? É... Ó O que voltou Voltou Barras de titânio Voltou Peças hidráulgas Já era Pronto Já Já tá a sensação do momento Tá galera Já é a sensação do momento Voltou tudo isso aqui Já era Tá ótimo Tá perfeito Beleza? Já era Então se fortaleceu Aí já deixa seu likezão Pra fortalecer Os outros itens Galera Do assentamento Ele consome Entendeu? É... Só a borrachinha E... E... E tá acontecendo Também Várias vezes aí É... De sobrar Ainda Algumas coisas aí Viu... Caraca Beleza? Só falta... Só falta Só falta mesmo Vira uma caixa Ali Legal Ah... Ah... Beleza! Isso! Caramba! Vamos lá Pega esta caixa aí Que é a melhor caixa Aqui deste local Galera Caramba! Beleza? É... Se eu descer aqui Os zumbis Eles não vão ser mais Fantasmas Porque eu já subi aqui Tá? A escada Tem que repetir o processo De novo Tá caralho? É... Porém Hum... Não sei se eu saio correndo Se eu... É, posso fazer isso Tá caralho? Vamos descer aqui mesmo Eu posso fechar E abrir o jogo também Tá? Mas eu acho que vai ser Mais rápido Eu... Eu descer aqui E correr Eu acho que eles nem vão ver a gente Ah... Ah... Viu sim Viu sim Um ainda viu a gente Beleza! Ele sai do... 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 Do efeito deles ali Quando eles te sobem Aquela parte lá Agora vamos abrir a caixa aí Agora pra gente ver As recompensas Que vem dentro delas Certo? Agora sim É a hora Que a gente Vai ver aí As recompensas Desta caixa Maravilhosa Maravilhosa Será que é isso mesmo? Eu não fiz bug nenhum Eita! Vocês viram ali? Cara Nem mostrei ali O painel Foi rapidinho Né? E vamos lá E tem bug Tá? Ó... Tem bug O... Ah... 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 Moleque Olha isso Já veio logo O projeto Do drone De primeira De primeira Ah... Moleque doido Ai... Que coisa boa Galera do céu Ó... Tem bug Pra você pegar Os itens Desta caixa Que grátis Entra no... Esse item Aqui você pega Esse... 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 Tem gastar A chave Aí pra você pegar O projeto E aqui eu vou gastar A chave Tá? Vou gastar a chave Muito bom Muito bom mesmo Tá? Dá pra você pegar Várias coisas aí Entra no grupo aí Galera Cara Que insana Esta caixa Tem como vir Mochila tática Várias outras coisas Tem como mudar Os itens Que vem Nesta caixa Mas eu vou Querer mudar Isso aqui Nada Eu já vou Fazer o bug Vou ficar com ela Tá? Galera Vou pegar Outra caixa Do assentamento Ali também Tá? E eu vou Finalizando O vídeo Por aqui Espero que eu Tenho que gravar Outro vídeo Lá mano Tomara que não Não mude Essa modificação Do drone Tá? Beleza? Cara Se você assistiu Até aqui Deixe um comentário No vídeo E se possível Deixe aí também O seu comentário Tá? Deixe salve Assiste até aqui Deixe algo relacionado Ao vídeo Deixe qual o seu Límpico do personagem Qual a arma Que você gosta Né galera? Porque assim O Youtube Ele divulga Mais o canal E o vídeo Ele entra Mais em evidência Tá? Então é dessa forma Que você pode Estar fortalecendo O canal Chegar aos 30 mil Inscritos Beleza? Valeu Grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau